É hit que tu chama, é Forró de igualidade, forró de igualidade Chama, chama É que ela descobriu, eu tava com a galera Vale o calestino, tava tomando por isso Paredão no donto, tocando grega fã E as novinhas, ô tome, tome, tome Rolou o vídeo, griteu melhor pra mim Quando é tempo deu mentir, minha mulher me deixou Tomei aí, turmo na casa da outra Minha mulher me deixou Tomei aí, turmo na casa da outra Chama, chama Mas que ela descobriu que eu tava com a galera Tava de calestina, tava tão na autora Faredando doce, tocando grego funk E as novinhas, oh tome, tome, tome Rolou um vídeo, se deu beão pra mim Chama a polícia Minha mulha me deixou, jogou fora minhas roupas Tô nem aí, tô indo na casada Minha mulha me deixou, jogou fora minhas roupas Tô nem aí, tô indo na casada Minha mulha me deixou Minha mulha me deixou, jogou fora minhas roupas Tô nem aí, tô indo na casada Hoje minha mulha me deixou, jogou fora minhas roupas Tô nem aí, tô indo na casada Minha mulha me deixou, jogou fora minhas roupas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma